Mas agora tá aí a bola com você, vai lá e responde, faz o teu, rivaliza aí com o filho do presidente e ganhe seus likes. Mas Eduardo, tu solo aqui no mid? Solo o quê? Me sacaneou, qual foi? Dota, é Dota. É Dota jogo, é que o Kim é nerd de jogo. Pô, ele fica imitando a galinha lá no carro, né? Pô, pior que eu, tipo, eu como amigo, o Kim é da hora, tá ligado? Eu gosto dele assim. Deve ser mania, pode jogar um videogame, etc. É, é um cara que nunca, nunca, nunca foi com o zonco comigo, pelo menos. O quê que é o Dota aí, o quê? Não, o Dota é um jogo, é tipo liga filé, só que pra homem. Caralho, o Moitão, cancela o monar. Então não é pro Kim, cara. Bom, o um calango aqui mandou outro, ó. Ele é o que fica me chamando de bananinha, cara. Vê só, o japonês me chamando de bananinha, cara. Isso aqui é fake news, porra. O argumento que o MBL é meio politicão pra caralho... Cara, MBL, cara. Porra, tanta gente boa já saiu de lá que não acredita mais nos caras. Cara, mais uma vez, quando você coloca a política como seu primeiro target, como seu objetivo principal, você caga a porra toda, cara. Não tem jeito. Concordo. Faz o certo, irmão, faz o certo. Vai ser bom brasileiro? Faz. Vai ser ruim? Não faz. Acabou, cara. O resto vai vir aí. Vai vir, naturalmente. Ó, tem mais uma aqui. Com 18 anos, você fazia faculdade... Na verdade, tem mais um montão. Tu tá com tempo, cara? Já sei essa daí, é do PTB. Caralho, deixa eu ver se é. Então, a galera, se a galera tivesse aqui, eles iam fazer as mesmas perguntas que sempre faziam pra você. Ah, não é que você... Eu respondi essa daí no Rica Perrone, né? Bom, né? Foram poucos meses. É o que acontece. Pô, mas tu nem sabe o que eu vou perguntar, caralho. Já sei o que é, vai. Caralho. Você fazia faculdade, não estava em Brasília e trabalhava na liderança do PTB. É, talvez... Acho que é isso mesmo. Com 18 anos... Eu não sabia, né? Com 18 anos, você fazia faculdade no Rio, mas ganhou um cargo pra trabalhar 40 horas semanais no gabinete do Roberto Jefferson. Quando nos perguntaram a respeito, você disse que não lembrava. Tinha lá, Roberto Jefferson. Fala a verdade pra gente. Tu era funcionário fantasma do Jefferson? Negativo, negativo. O que que acontece, e muitas das vezes as pessoas não sabem. Cara, quem é empregado, você não necessariamente tem que assinar seu ponto. Por exemplo, aqui, ó. Tá aqui um assessor meu, que agora tá morando no interior de São Paulo. Se a imprensa chegar amanhã e noticiar, caraca, trabalhava, no gabinete do Doutor Bolsonaro e não assinava ponto nem em Brasília, nem em São Paulo. Ferrou. Funcionário fantasma. Cara, a coisa mais fácil que tem de fazer é isso daí. Fizeram com a Val do Açaí, no tempo do meu pai, lá em Era dos Reis. Não recebeu nem 2 mil reais de salário. Quiseram empurrar uma rachadinha em cima dela. Funcionário fantasma. Enfim. Essa história aí morreu, né? Morreu porque não tem mais como se sustentar, né? Porra. Acho engraçado. O pessoal acusa. Aí, se for uma parada verdadeira, por que que o Ministério Público não foi em cima? Não rolou um processo? É o que mais eles querem é achar uma brecha em vocês. Sim, doidos, todos os dias. Mas, enfim, voltando à questão do funcionário. Então, quando você trabalha para um parlamentar ou no partido político, etc., faz parte, você trabalha a base, faz parte, por vezes, você não estar fisicamente, até porque no meu gabinete não cabem fisicamente todos os assessores que você pode nomear. Isso é normal.